O que é o Jardim do Jardim do Jardim? O que é o Jardim do Jardim do Jardim do Jardim? O que é o Jardim do Jardim do Jardim? O que é o Jardim do Jardim do Jardim do Jardim do Jardim? A gente tá precisando de mais flores, menos canhões, mais homens, menos machões Pois mulheres não são apenas mulheres, são flores, são poesias, são canções Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmurece Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece Tiro meu chapéu pra mulher moderna que hoje já governa a nossa nação Até no espaço hoje tem mulher e aí de quem disser que ela não tem razão Mulher, 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 a história diz que você tem razão A mulher venceu muitos preconceitos, conseguiu direitos na sociedade Libertou escravos, conquistou o voto, resolveu o negócio com capacidade Conquistando o mundo a mulher prossegue e a mim consegue ao fazer um gesto Já que elas mandam no meu coração, não farei questão de abrir mão do resto Mulher, mulher, você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, 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 a história diz que você tem razão Tem mulher piloto, tem mulher ministra que administra com sabedoria Tem no karatê, tem no vôleibol e no futebol, ela arrepia No judiciário, no executivo, no legislativo, ela tem poder Mulher, mulher, a história diz que você tem razão Mulher, mulher Ai, vocês, eu tô errando a lenda e vocês acertando, né? Você é a força dessa nação Mulher, mulher, a história é triste Agora baixinho, só vocês Mulher, mulher, a força dessa nação Mulher, mulher, a história é triste Você é a força dessa nação E a história diz que você tem razão Vocês são a força dessa nação E a história diz que vocês tem razão Obrigado, gente!